Meus amigos, boa noite. Tanta gente aqui, o boa noite foi tão fraco. Eu tive a impressão que só responderam os desencarnados. Eu queria escutar os desencarnados também. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Queremos dizer da nossa alegria, da imensa satisfação de poder retornar mais uma vez da cidade de Orlando e na Flórida, reencontrar amigos da vez passada, ver mais uma casa espírita iniciando o trabalho, levando esperança, consolo, afeto, fraternidade, os ensinamentos de Jesus a toda parte. Na noite de hoje, nós iremos falar sobre a depressão, e Jesus, o maior psicoterapeuta de toda a história. Essa palestra, na verdade, compõe um seminário de sete palestras diferentes. Ela inicia com esta, que também tem o nome de depressão, causas, consequências, e a terapia do amor, porque Jesus se utilizava da amor-terapia e várias psiquiatras da atualidade, a Ana Wolf e tantos outros, defende que Jesus de Nazaré nos deixou um verdadeiro tratado de psicologia. A segunda palestra, depressão e auto-perdão. Felicidade sem culpa, porque alguns casos de depressão, era o meu caso, tinha na sua gênese sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, de vidas anteriores. Pessoas que muito servem, que não sabem dizer não, era o meu caso, podem estar trazendo grandes sentimentos de culpa, muitas vezes inconscientes, ensinam-nos o psicólogo baiano Adenal Arnobar. A terceira palestra, depressão e obsessão espiritual. A influência dos espíritos no problema da depressão, como nos ensina a codificação espírita e que os senhores certamente já conhecem esse assunto em mais profundidade. A quarta palestra, depressão, materialismo, desapego e alegria do trabalho no bem, que vai ser o melhor tratamento para a depressão. Nada de depressão, mas sim depressa ação. E a melhor ação é justamente a hora da ação. E o melhor passe que existe, nos diz o nosso orientador, espiritual, através da mediunidade de inspiração, porque nós não temos faculdade ostensiva, nossa mediunidade é tão somente obsessiva, só serve para os obsessores. Mas aqui e ali, pela misericórdia divina, ele nos inspira e certa vez nos falou, Nazareno, o melhor passe que existe é o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja voluntário do Cristo, junte-se às fileiras de Jesus. A quinta palestra, depressão, autoconhecimento, iluminação interior. que muitos de nós estamos soterrando os talentos que o Pai nos confiou, talvez tentando agredar paz na sociedade, condicionamentos que adquirimos na atual existência, e soterrando aquelas potencialidades divinas que, se estivessem produzindo, estariam nos deixando muito mais felizes, combatendo a depressão, iluminando o nosso ser, brilhando a nossa luz, como nos convidava Jesus. Na sexta palestra, depressão e mediunidade, síndrome do pânico, porque alguns tipos de depressão podem estar associados a uma maior sensibilidade mediúnica, e nós tiramos algumas dúvidas, tentamos tirar algum receio das pessoas que ainda não conhecem, por isso, tem alguma reserva contra a mediunidade, e nós tentamos explicar. A sétima palestra, Depressão, Suicídio e Alegria de Viver, onde nós tentamos fazer o fechamento desse seminário. Essas palestras já estão disponíveis, nós trouxemos elas em CDs, você pode escutar no carro, em DVDs, você pode assistir em casa, e também em CDs de MP3, você pode escutar no iPod, no aparelho que tenha MP3, e até em alguns tipos de DVD, eles também tocam, não aparece a imagem, você pode também escutar a palestra em áudio. Então, vamos iniciar, rogando a Jesus, o Mestre inesquecível de nossos corações, para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ilumine, para que Ele nos ajude na condução e no aprendizado dessa noite. a depressão, meus amigos, não é uma doença moderna, ela é muito antiga na verdade, apenas ela tinha outros nomes, e nós não tínhamos tanto diagnósticos, nós não tínhamos banalizado tanto a palavra depressão, mas ela sempre existiu. Vamos ver, por exemplo, na Bíblia, na narrativa de Jó, no momento que Ele passa por aquelas provas muito difíceis, Jó faz um quadro tipicamente melancólico, o rei Saúl, do mesmo modo, que pedia para Davi cantar para regar-lhe o coração nas noites de muitas tristezas, noites melancólicas. Vamos ver no Bhagavad Gita, na canção sublime do hinduísmo, no diálogo entre Arjuna e Krishna, um momento de profunda melancolia. Vamos ver Aristóteles dizendo que costumeiramente Sócrates e Platão, seus mestres antecessores, recolhiam-se em profunda melancolia, onde ele acreditava que eles entravam em contato com seus daimons ou daimones, a palavra grega que significava originalmente espírito, gênio, protetor, anjo da guarda, Sócrates conversava com muita simplicidade com seu anjo protetor. Então nós vamos ver que ela sempre existiu na Idade Média, tinha o nome de Assédia ou Assídia, o que acometia mesmo aos religiosos, freios, frades, freiras, padres, bispos, bispos sofrendo de melancolia, eles acreditando que aquilo era tentação de Satanás. Então, em toda a história da humanidade, nós tivemos muitos gênios, muitas pessoas inteligentes, de grande proeminência, que foram depressivos. Hoje, muitos biófilos descobriram que até mesmo Michelangelo, o grande gênio da pintura e da escultura, era depressivo. Vincent van Gogh, o famoso pintor, vamos ver alguns autores defendendo que William Shakespeare, o maior dramaturgo de toda a história, pelos seus personagens, demonstrava também ter traços de melancolia. Vamos perceber que muitos gênios da poesia, da ciência, da filosofia, eram também depressivos. Então, queremos dizer aqui que quem tiver depressão, que eu sei que ninguém aqui tem depressão, mas quem vocês conhecerem, digam que está em tratamento, tratamento intensivo, e que mesmo deprimidos, nós poderemos sim dar um grande contributo para a humanidade. Foi assim com esses homens extraordinários, Virginia Woolf, Edgar Allan Boyd, Leon Tolstóio, gênio russo, com o que de 190, depressivo. Lamartine Paliano Jr. nos diz no site www.sosdepressão.com.br que muitos poetas românticos não eram só românticos, não eram também depressivos. E como naquele tempo nós não tínhamos o antibiótico, a penicilina não havia se alimentado, a tuberculose nos depressivos e como a depressão abava o sistema imunológico, deixando a pessoa fraca, deixando a pessoa mais suscetível às doenças, ela costumava ser fatal. E perdemos Castro Alves e tantos outros com tão poucos anos de idade. Então, quando estivermos em depressão, não vamos mais dizer que estamos deprimidos, vamos dizer que estamos românticos. Porque é a mesma coisa. Vamos dizer que estamos reflexivos, circunspectos, meditando, porque assim fizeram grandes gêmeos da humanidade. Porque o rótulo é uma coisa meio perigosa. A gente analisou muito também o diagnóstico da depressão. Por exemplo, a pessoa que é dependente de química, quando ela absorve que é independente, ela não consegue tirar a droga da cabeça. E nós nos recordamos de Buda, ensinando aos seus discípulos como meditar. Um deles estava completamente aflito. Diz, mestre, eu não consigo silenciar minha mente, ela vagueia daqui para ali, penso em várias coisas, não consigo silenciá-la, como devo proceder? e Buda, carinhosamente, lhe disse, não há nenhum problema, meu amigo, você pode pensar em qualquer coisa, só não pense no macaco. No macaco? É, no animal macaco. É, estava tudo bem. Retornou à sua cela, tentou meditar, duas horas depois ele volta para falar com o mestre, e diz, Buda, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, a questão do rótulo é perigosa. A gente não deve se dizer alcoólatra, nem dependente químico, ser, porque até quando a gente está fazendo dieta, e tem que cortar o açúcar ou determinada coisa, carne vermelha, por exemplo, eu faço alimentação natural, a gente não consegue pensar em outra coisa que não seja o brigadeiro, o sorvete, a pizza. Então, é importante ter essa consciência, quando a gente combate muito algo, acabamos trazendo ele para a nossa mente. Então, depressivo é poder, sim, dar um grande contributo para a humanidade. Vamos ver, Abraão Lincoln, um dos mais extraordinários presidentes dos Estados Unidos da América, depressivo do tipo bipolar. Aquilo que ocida entre as fases da mania, da euforia, da superenergia ou da ansiedade ou da irritabilidade e as fases de profunda tristeza, de depressão profunda. Vamos ver Virginia Woolf com o mesmo diagnóstico, vamos ver Albert Sanstumon também sofrendo de depressão e vamos ver um dos maiores gênios da música, Ludwig van Beethoven, que é cometido pela surdez progressiva por volta da sexta sinfonia a pastoral, Beethoven já não escutava sequer os sinos da igreja, mas mesmo surdo, mesmo depressivo, Beethoven nos deixa a nona sinfonia, ó de alegria, a composição mais extraordinária de toda a humanidade. Vejam que a depressão é um mal, sim. Mas Deus só permite o mal, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, porque sabe que dele nascerá um bem maior. Então as doenças, nos dizem, os espíritos, amigos, André Luiz e muitos outros, elas funcionam como drenos energéticos, vão nos liberar do nosso psiquismo, muitos tóxicos, vão ser talvez o remédio amaco, a cirurgia grave para nos curar o gigantesco orgulho, a cegueira da insensatez. Eu, graças à depressão, consegui livrar-me de 12 anos de ateísmo. Era ateu, não acreditava em Deus, estava à toa, como a gente diz. Então tenho que agradecer a amigador que vem em nosso socorro. E vejo que a depressão funcionou como uma rédea curta para segurar o meu gigantesco orgulho, a minha vaidade intelectual, para que eu não me transformasse em um doutor da lei de antigamente. Então a depressão vem para nos ajudar. Vem também, nos diz o nosso orientador espiritual, pela inspiração no Espírito de Samuel, que a depressão é uma maneira que a natureza tem de nos fazer parar. Nós que estamos sempre correndo nesta busca desempreada de pagar as contas, de dar conta de criar os filhos, de acompanhar as notícias, as novelas, fazer compras e tantas atividades que nos assobermamos. E a depressão vem fazer-nos parar para darmos o grande mergulho íntimo da questão 919 de O Livro dos Espíritos. Kardec interroga qual é o prático mais eficaz de um homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos. E o Espírito Santo Agostinho lhe diz, um filósofo da vossa antiguidade, Jóvulo disse, conhece-te a ti mesmo. Então a depressão vai nos ajudar muito a nos autoconhecer, vai nos deixar de cama se necessário, para que a gente descubra quais os talentos que o Pai nos confiou, quais os sonhos que nós acalentávamos outrora em nossa infância, quais os nossos objetivos de vida, a nossa missão aqui na Terra, para que possamos nos auto-realizar. E não se nós descobrirmos o que a depressão está nos ensinando, vamos dar um gigantesco salto na nossa evolução espiritual. Porque nós nascemos originais, únicos, nos diz Caldas de Avion, mas morremos cópias, querendo atender o que os pais desejam que nós sejamos, o que a sociedade espera de nós, com medo das críticas e soterramos todos os talentos que nos foram confiados. Então a depressão vai nos ajudar. De volta Pereira Franco teve depressão. Graças a sua mediunidade ostensiva, ele muito jovem foi levado ao momento mais grave onde quase atirou-se de um elevador, tirando sua própria vida. Foi necessário aparecer-lhe naif, sua irmã mais velha, que houvera suicidado com um formicida, somente porque o esposo havia tido um caso fora do casamento. e ela tomou daquele veneno deixando o esposo completamente deprimido o resto da vida e tendo que casar com outra. Foi duplamente enganado. Assassinou-se para brigar-se e acabou entregando o marido para outra. e era um caso furtivo, sem nenhuma importância. Divaldo nos narra na palestra o espiritismo e o suicídio. Então, nós vamos ver que a depressão vai nos ajudar. Vamos ver, por exemplo, que Francisco de Assis o amor mais vivo de Jesus a beijar novamente o solo da terra, até ele também teve depressão. Estávamos no século XII e XIII a cidade de Assis estava em guerra com a cidade vizinha a Pelúgia e Francisco junta-se a seus companheiros para ir para a guerra antes de iniciar sua postulada. Ele é preso, adoece e perde muito peso. Depois de algum tempo a sua família consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta à cidade de Assis. Todos os seus biógrafos registram que ele passou um ano acamado doente. Mas naquela época ninguém sabia o que era depressão. Nós não tínhamos o diagnóstico preciso, mas Divaldo Franco no seminário sobre Francisco nos diz que ele passou um ano acamado com depressão. e foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele não foi à terra somente para estar com os amigos, para as festas, para ir para a guerra, mas que ele era verdadeiramente um emissário de Jesus e viveu o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Então a depressão vem para o nosso bem, vem para nos fazer despertar para o amor, porque o sofrimento não é o objetivo da nossa vida. Aqui ainda é um mundo de provas e expiações, uma exceção no universo, um mundo atrasado, que em breve passará para um mundo de regeneração onde não haverá quase sofrimento. E a depressão vem então como sendo um condicionamento para nos fazer despertar. O espírito Joana de Ângeles diz a Divaldo Pereira Franco Divaldo, as rosas elas despertam somente com o nascer do sol. Aos primeiros raios luminíferos elas desabrocham exalando seu perfume. Mas as pedras Divaldo, as pedras precisam ainda da dinamite para despertar. Nós somos essas pedras. Precisamos da dinamite do sofrimento para despertarmos para o amor que é esta missão aqui na Terra. Estamos aqui para aprender a nos amar. Então, para nos auto-aperfeiçoar, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo, ensina-nos Allan Kardec. Nazareno, depressão é tristeza? É não, pessoal. Ficar triste é natural e é saudável. Perder o emprego, ver o ente querido retornar ao mundo espiritual deixando-nos com saudade, romper um relacionamento afetivo, enfim, passar por uma doença grave. Todas essas formas chamadas de depressões reativas, ou seja, que têm uma causa, elas são, na verdade, tristezas. A gente só vai poder falar de depressão se a pessoa não consegue melhorar num determinado tempo, se ela não consegue sair daquele quadro por si mesma. Mas veja que depressão é luto também. Ninguém mais fala que está em luto, não é? Estou de luto? Não, estou com depressão. Nós banalizamos o diagnóstico da depressão. Então, tristeza é natural, é saudável. Curtamos aquele momento que vai nos ajudar a nos libertar. Utilizemos da medicação, do apoio médico, da psicologia, para nós avançarmos e ressignificarmos aqueles acontecimentos com os outros olhos. Vamos combater as causas sociais da depressão, porque há várias causas para a depressão. e a principal ferramenta que eu conheço para combater as causas sociais, por exemplo, a miséria, a fome, a guerra, a corrupção. Meus amigos, quem assistiu os noticiários hoje e não ficar deprimido, este sim é que está doente. Está com a doença da indiferença, da normose, acha tudo normal. E a gente fica insensível ao sofrimento, porque aqui o mundo ainda de provas e expiações morrem 30 mil crianças de 0 a 5 anos de fome todos os dias, meus amigos, no nosso planeta. E o que é que nós estamos fazendo por essa espécie? vamos pelo menos divulgar a doutrina espírita que é a maior caridade que se pode fazer a ela. Que, aliás, eu não entendi essa frase de Emmanuel. Eu perguntava, será que não é mais importante nós combatemos a fome, as pessoas que estão nos hospitais padecendo sem remédio? Mas, Divaldo Pereira Franco, no dia 17 de abril de 2005, na sede da Federação Espírita Brasileira, nos explicou, dizendo que a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, que a visão do Espiritismo é combater a miséria moral. Porque a miséria social, a fome, a guerra, a destruição, a corrupção, só existem por conta que nós temos as misérias morais, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, o egocentrismo, a nossa omissão no bem. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas, quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então, a miséria social é consequência da miséria moral e, por isso, a missão do Espiritismo, a mais importante, é combater a miséria moral, divulgar a doutrina espírita, ajudar os centros, esses pontos de luz em nosso planeta. Então, vamos ajudar a casa espírita. E combater a miséria, as causas sociais, vai ser através do estudo. Porque, se nós tivermos os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, que nos falava Jesus, compreendendo, por exemplo, a lei de destruição que nos fala no livro dos Espíritos, vamos entender os cataclismas, os terremotos, os furacões, os tsunamis, as tragédias da aeronáutica. Vamos ver o retorno ao mundo espiritual de um ente querido com outros olhos, com esperança, com fé, com resignação. Divaldo Pereira Franco nos diz, no livro Atendimento Fraterno, que nas sessões de estudo, de palestras, ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele, médium vidente, percebe os bons Espíritos socorrendo a nós, encarnados, e desencarnados. E a gente melhora o nosso padrão vibratório, fortalece a nossa fé, o nosso entendimento, e por isso é tão importante estudar. consultado sobre o melhor remédio contra a obsessão espiritual, Francisco Cândido Xavier foi categórico dizendo que o melhor e primeiro remédio para combater a obsessão é o estudo das obras de Alain Carvet, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. vão nos dar a base necessária para entender e estudar qualquer coisa depois disso. Ok? A lógica e o bom senso de Alain Kardec vão nos facilitar muito a compreender toda essa vasta literatura que nos é trazida, algumas de boa qualidade, outras nem tanto, e vamos ter a base segura para o nosso entendimento. Então a depressão está sendo muito banalizada no seu diagnóstico. Alguns médicos, apressadamente, a pessoa chega ao seu consultório abatida e ele já passa o antidepressivo. O que passa isso? Porque nós vamos saber que a depressão é a principal causa do suicídio. E o suicídio é uma prova muito difícil para o Espírito. claro que nenhuma desencarnação é igual a outra. O próprio Kardec nos diz isso no livro dos Espíritos. Em O Céu e o Inferno também ele narra que a condição de cada um é completamente diferente e que ninguém está fora das mãos de Deus e que também é uma prova também provisória é como se fosse um intensivo para que o Espírito desperte mais rapidamente também para o amor. Então nada também de desespero porque se Deus é a inteligência suprema do universo e permite que seus filhos tomem essa decisão muito equivocada apesar do amparo e da orientação dos bons Espíritos ele não estará só. As mãezinhas estarão lá velando por ele os bons Espíritos até que ele possa valorizar ainda mais a sua vida a oportunidade que lhe foi concedida pelo Pai de infinita vontade. então a depressão vai estar por trás de muitas outras doenças mas ela também está sendo analisada pelos médicos. Por exemplo anemia profunda falta de ferro provoca um quadro de sintomas muito parecido com a depressão e mais depressão. Quando a pessoa começa uma alimentação vegetariana e não faz a compensação do ferro e pode ficar abatida anêmica vamos ver por exemplo a falta do hormônio P3 e P4 quando eles estão desbalanceados provoca um quadro de sintomas muito parecido com a depressão e não é depressão. A hipovitaminose P12 a falta da cianofobalamina também gera um quadro de apatia de moleza verminose então o médico consciente deve passar sem um antidepressivo mas deve também solicitar a psicoterapia e uma bateria de exames para verificar se não há outras causas para aquele estado de apatia de moleza de problemas então vamos compreender que a depressão não é tristeza e é uma coisa muito grave mais ou menos depressão não é preguiça só sabe que a depressão quem passou por ela eu vivia a depressão durante toda a minha vida desde criança nem sequer sabia que tinha depressão achava que era até do meu próprio comportamento minha mãe chegou a levar-me a um médico para ver se eu era mudo, surdo ou autista o que eu quase não falava brincava sozinho pelos cantos acho que hoje ela se arrepende porque eu falo pelos cotoveiros mas eu tinha pensamentos suicidas recorrentes quando criança várias vezes brincava nos telhados das casas nos muros e um dia que eu estava verdadeiramente decidido a tirar minha vida a tirar-me de cabeça contra o solo um primo meu que morando de favor em nossa casa retorna mais cedo da escola e eu acho que graças a essa caridade de meus pais lhe foi permitido que seu filho fosse salvo pelo primo que vendo-me em cima do muro grita Nazareno eu recobro a lucidez e ele salva a minha vida eu tive também nesta encarnação uma experiência muito grave muito dolorosa tem como aumentar o microfone um pouquinho falar um pouco mais baixo uma experiência muito dolorosa nós nós estávamos morando em Fortaleza e o melhor amigo do meu irmão do meio um jovem de apenas 25 anos de idade casou-se e com apenas três meses de casamento obsessão eletrônica com apenas três meses de casamento teve uma discussão com sua família pegou um revólver e tirou sua própria vida era o melhor amigo do meu irmão do meio frequentava o meu lar e nós jamais imaginávamos que ele estivesse com depressão então vejam que nós não podemos banalizar nem também desacreditar a pessoa só sabe que é depressão quem está passando por ela Nazareno me perguntou um presidente de casa espírita aqui nos Estados Unidos da América aliás o único presidente sofista que eu jamais conheci na igreja evangélica tem um também nós também temos um presidente sobre isso na cidade de San Diego Márcio Zouve que é dono de uma fábrica de pranches de santo me perguntou Nazareno mas por que a gente ouve tanto falar de depressão hoje e quase não ouvia falar de depressão antigamente ou no interior do estado por que? eu nunca tive depressão eu disse Márcio eu acho que por várias causas eu não tenho a resposta correta mas a primeira eu acho que é por falta de atividade física porque a depressão tem causas orgânicas então o nosso corpo foi forjado em milhares e milhões de anos de atividade física correndo pescando caçando subindo as árvores arando o solo e hoje a única ginástica que a gente faz é apertar o botão do controle remoto ou então abrir a porta da geladeira repleta de guloseimas de junk food e eu já estou desconfiado que nós vamos inventar um botão do controle remoto para abrir a porta da geladeira que é realmente para não fazer esforço algum então o nosso corpo precisa de atividade física pesquisas demonstram que uma atividade física regular costumeira prazerosa não precisa virar o rambo não pessoal a gente vai para a academia malha feito um coordenado e aí vira fica com fadiga fica com estafa e perde energia mas uma atividade suave como o yoga o tai chi chuan uma atividade marcial por exemplo um aikido as meninas que sempre gostaram de dançar frequentarem a academia de dança os rapazes que gostavam tanto do futebol do vôlei do basquete do tênis a gente ter uma atividade física é muito importante porque o nosso corpo vai produzir endorfinas que são substâncias que geram bem estar alegria melhor sono vamos nos desestressar fazendo higiene mental durante a atividade física a natação é fundamental então em vez de ir para as festas e tomar os alcoólicos para ter coragem de chegar nas paqueras vamos estimular os nossos jovens para dançar depois de meia hora de dança as endorfinas nos dão tanta alegria tanta energia que a gente fica mais corajoso e não precisamos tanto de nos socorrer dessas práticas que levam tantos problemas como o álcool as drogas e assim por diante então nós vamos ter uma atividade física regular dizem algumas pesquisas vai aumentar a nossa disposição em até 25% em vez de ficar mais cansado nós vamos ter mais energia vejam que coisa curiosa então atividade física eu falei para o Márcio Márcio você não tem depressão mas veja você você faz alguma atividade física na Zareno? eu viajo muito para as praias onde tem as ondas maravilhosas do surf eu se março debaixo daquele irmão sol gigantesco nas águas azulinhas do nosso oceano como é que você vai ter depressão? vai ter depressão nunca por causa da atividade física porque temos causas orgânicas fisiológicas e é por isso a importância também da medicação mesmo pessoal que seja só um episódio depressivo não quer dizer que a gente tenha depressão até o fim da vida não um episódio depressivo comendo sim porque vai nos dar força para nos libertar daquilo porque o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico nosso espírito orientador diz na Zareno o remédio ajuda até no problema espiritual mas por que? porque melhorando o nosso astral o nosso bom humor nós vamos nos desconectar pela lei de afinidade das entidades menos felizes que estamos influenciando com pensamentos derrotistas pensamentos de tristeza de desânimo então o remédio até para o problema espiritual é bom então tomemos sim a medicação quem nasce depressivo como eu nasci certamente o nosso perispírito deve ter ativado nos nossos genes a informação para desenvolver aquela doença porque a doença é o começo da cura para o espírito imortal então nós temos que tomar a medicação assim que como quem tem diabetes tem que tomar insulina assim como quem tem hipertensão pressão alta tem que tomar um remédio o que é que o depressivo tem que ficar revoltado? não é remédio para doido não pessoal é remédio para quem está triste vocês querem passar o resto da vida tristes? eu tomei durante 11 anos e só me fez muito bem acompanhamento psiquiátrico fazendo psicoterapia com psicólogo fazendo atividade física fazendo tratamento espiritual na casa espírita um dia vem um psiquiatra me deu alta eu disse vamos retirar a causa porque você está combatendo todos os exércitos inclusive as sociais você está até estudando a doutrina espírita vamos experimentar e eu fiquei muitos anos bem mas fui morar em Brasília morando longe da família dos amigos tive que terminar o namoro ficar lá encalhado em Brasília longe das cidades do meu querido Ceará comecei a entrar em reflexão porque eu não entro mais em depressão eu entro em reflexão que é mais cheio comecei a ficar romântico e eu disse não que negócio de romantismo nada disso marquei a consulta com a psiquiatra e ela disse não, não sei o problema é esse que você não está para dizer não as causas psicológicas nós vamos falar hoje e eu disse não doutor mas eu quero que você passe um remédio mais forte porque eu quero ter mais energia porque vai ser através do bem meus amigos nós vamos reparar os nossos equívocos de antes a questão número mil de livro dos espíritos somente por meio do mal do bem se repara o mal ou a questão 770A que nos diz que a melhor forma de expiação é fazer a maior soma de bem do que de mal que seja possível se eu tiver abatido se eu tiver fraco se eu tiver triste se eu tiver muito romântico como é que eu vou fazer o bem como é que eu vou fazer caridade como é que eu vou dar palestra então eu quero tomar o remédio muitas pessoas que começaram a tomar o remédio dizem que a sua vida mudou da água para o vinho que nasceram de novo então é muito importante ter essa consciência mas a gente vai pensar assim ah não eu sou espírita não preciso tomar remédio e os nossos obsessores inimigos do passado pessoas como nós amantes mulheres que rejeitamos que fizemos sofrer irmãos que tomamos heranças sócios que vinipendiamos pessoas que assassinamos e vamos ver que em nosso passado não é nada recomendado quantos milênios de guerras de atrocidades a humanidade sempre em guerras os heróis da história são os grandes guerreiros Alexandre o Grande da Macedônia Júlio César Napoleão Bonaparte tantos guerreiros e os impérios todos conquistados ao fio da espada ao preço de sangue não existia nem o direito de propriedade a pessoa que estava vendo que o outro teve uma terra mais fértil invadir e tomava para roubar as terras estuprávamos as mulheres os exércitos eram exércitos de estupradores saqueávamos os tesouros escravizávamos os homens éramos guerreiros criminosos assaltantes não podemos nem questionar a conduta de nossos irmãos equivocados no crime porque o nosso passado não é nada recomendado eu mesmo tive acesso recentemente a informação de uma das minhas encarnações eu tive algumas boazinhas pessoal não vão ficar impressionados eu já fui padre você sabe que eu fui um padrezinho até legal mas me viram por exemplo na época romana como um pretor como se fosse um juiz dos exércitos condenando as pessoas a vida ou a morte aos calabouços torturas psicológicas prediquei muitas pessoas e os espíritos me disseram meu filho você só não está internado no hospital psiquiátrico porque você está trabalhando no bem e recebe muita proteção não se sinta culpado porque aquela época era a lei de Roma se você não quisesse Roma para se impor tinha que se impor pela espada pelo poder e aí nós vamos lembrar de Jesus quando até de me de ligar esse eu até prefiro de ligar um por causa da câmera eles estão bem barulhentinhos estão diminuindo a velocidade do ventilador a noite está fresquinha e é porque eu sou do Ceará então nós temos essa consciência que o nosso passado não é nada recomendável é porque Deus é tão misericordioso tão bom que a gente não acredita nas oportunidades que Ele nos dá o Espírito de Samuel me diz assim vocês falam tanto em débitos do passado quando vocês deveriam falar era de créditos Deus lhe dá dão a vocês tantos créditos e vocês nem se dão conta pegam a moeda e enterram no sol temos a saúde a juventude a inteligência o conhecimento espírita e a quem muito foi dado muito será pedido mas muito dado também se souberem bem aproveitar nos dias é um celular tá pessoal eu sei que o meu faz isso se você puder ele desligar ele está dando interferência no som é um aparelho de celular tem que desligar mesmo é capaz de ser até o meu de ir para o Ítalo ir para toda hora a gente não me passa e pelo celular Sony pode desligar mesmo porque parece que ele está longe aliás pessoal quando o celular tocar vamos olhar com compaixão para o nosso amigo viu porque se aqui é uma sessão de desobsessão como nos dias de Paulo se os espíritos estão se utilizando os nossos fluidos para socorrer muitas entidades desencarnadas e a nós encarnados também se a gente olha com um olhar de repreensão de condenação para o nosso irmão nós estamos prejudicando o trabalho dos espíritos porque a vibração vai cair a pessoa chega atrasada na casa espírita e as vezes a gente olha para ela tudo com cara feia em vez de olhar para ela e dizer meu amigo que bom que você conseguiu chegar mas a gente faz o que? reclama na frente de todo mundo já faz errado e ainda bota o coitado para fazer a prece a prece virou castigo e vai prestar essa prece acaba todo esbaforido se sentindo culpado não vai gostar então vamos olhar com os olhos do amor e dizer meu amigo que bom que você conseguiu chegar e o monitor depois em particular vai chegar falando nós temos percebido você tem chegado atrasado você está com algum problema meu amigo você está precisando de ajuda olha como é que a postura cristã que a gente esquece então Jesus nos convida para esse exercício do amor e vamos ver que a questão da medicação é muito importante pesquisas demonstram que neurotransmissores como a serotonina a dopamina e a noradrenalina influenciam muito o nosso estado de humor facilitando a nossa recuperação da depressão então talvez vá ser o remédio que vai nos dar o primeiro passo para sair da depressão então tomemos o remédio porque se a gente não tomar e disser assim eu sou espírito que não precisa tomar remédio para a depressão conversa é essa os nossos obsessores vão adorar porque está lá no item 228 do livro dos médicos Kardec pergunta qual das imperfeições morais dos espíritos atrasados se aproveitam com mais facilidade e eles respondem entre as muitas imperfeições humanas a que os espíritos menos felizes se aproveitam com mais facilidade é o orgulho porque é o defeito que a criatura menos se confessa menos admite que tem então vamos deixar o orgulho de lado e utilizarmos da medicação que pela inspiração divina os homens de ciência trazem para diminuir o sofrimento da humanidade então vamos encontrar as causas orgânicas as causas sociais que já falamos combatendo com o estudo da doutrina espírita vamos ter as causas espirituais Nazareno quer dizer que os espíritos podem influenciar a depressão sim e muito há muitos casos de depressão não vamos ter tempo de falar aqui temos o CD com a palestra narrada por Divaldo o meu caso particular também uma história bem interessante mostrando a influência dos espíritos no problema da depressão mas é importante que lembremos que não é porque um espírito mal deseja que ele consegue nos prejudicar não ele só consegue nos influenciar naquilo em que nós permitimos o espírito de Samuel certa vez me perguntou Nazareno você sabe por que existe a obsessão? não, por que? porque nós somos obsediáveis somos nós quem fornecemos as tomadas psíquicas os plugues mentais que são as imperfeições morais o orgulho o egoísmo a malicência a vaidade a omissão do bem sentimentos de derrota de desânimo incapacidade de privar a impaciência naquela hora nós sintonizamos com eles e eles nos prejudicam e por isso Chico Xavier dizia que melhor do que espantarmos as moscas é curarmos a ferida que está atraindo aqueles insetos então é muito importante a reforma íntima e eu gostaria de recomendar a vocês vou até deixar para a nossa Elisete um CD e um DVD apresentando um grupo de estudo evangélico com parces água magnetizada o apoio da reunião mediúnica de desobsessão em separar que tem ajudado muita gente com depressão com vários problemas que tem aumentado muita frequência na casa espírita gerado trabalhadores alimentado o estudo sistematizado e outras atividades e que não por acaso eu acredito foi responsável pelo Amazonas e o Ceará terem sido os dois estados onde o espiritismo mais cresceu no Brasil em termos percentuais uma atividade uma atividade chamada evangelho-terapia terapia do evangelho TE tratamento espiritual apoio à reforma íntima apoio à melhoria interior há vários nomes mas em Brasil implantamos agora não existia naquela cidade então vale a pena conhecer depois essa atividade ela não substitui outra é uma atividade a mais e vocês vão ter uma boa oportunidade de receber muitos americanos talvez sofrendo de depressão brasileiros também e assim por diante então na questão espiritual vocês já são doutores em obsessão sabem da importância da prece do evangelho no lar a vida do espírita se divide entre antes e depois do evangelho no lar muda radicalmente pessoal da água para o vinho é impressionante como funciona porque os espíritos não conseguem ler os nossos pensamentos não só os superiores mas os espíritos atrasados que podem estar em nossa casa às vezes até parentes nossos desencarnaram e não tem consciência ainda do bem do que está acontecendo estão como aqui num pesadelo ou estão ainda apegados à vida material ficam em nossa casa e suam a nossa energia porque eles estão carentes de energia deixando a gente molinho deixando a gente desanimado deixando a gente meio depressivo e na hora que eles escutam o evangelho de Jesus naquele dia é o horário combinado que nós temos a assistência dos benfeitores que assumem o compromisso conosco eles escutando o evangelho eles melhoram o seu padrão vibratório e começam a enxergar os bons espíritos que antes não enxergavam e aí se melhoram e são socorridos levados para regiões felizes no mundo espiritual então é muito importante a prática do evangelho máfia da tradução espírita brasileira tem um folderzinho explicando como fazer meia hora por semana vocês vão ver a diferença façam depois de três meses eu garanto como a família como a vida como os problemas emocionais espirituais vão melhorar Nazaré então quais são as causas psicológicas da depressão oh meus amores vamos ter várias vou falar de algumas que meu psicólogo narrou e mostrar que Jesus já falou delas há dois mil anos atrás que ele é realmente o maior psiboterapeuta da humanidade meu psicólogo disse Neno você tem um problema muito severo nessa encarnação eu disse qual é você não sabe dizer não e era verdade na época eu era advogado trabalhava no escritório com meu pai e ele me perguntava me pediam as coisas Neno você faz isso faça e aquilo faça também e aquilo outro também sentimento de culpa inconsciente queria servir mais e aí acumulava um monte de dependências meu psicólogo disse Neno quando você chega no escritório aquele monte de dependências o seu inconsciente registra incompetente irresponsável você vai perder o prazo você perde metade da energia então você tem que aprender a empurrar em mídias isso é falta de auto amor olha aí o Cristo amar a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a si mesmo o bom senso encarnado foi Allan Kardec que nos disse Camille Flamarion durante o seu funeral e Jesus nos falou também que o vosso dizer seja sim sim não não porque tudo que ultrapassa dali provém do maligno então ter a consciência de saber dizer não impor limites vamos ver por exemplo o medo que é fruto ainda do nosso instinto de autoconservação o nosso egoísmo aliás o nosso orgulho são frutos desse instinto de preservação da espécie nós temos medo de passar fome passar secas invernos prolongados guerras e retemos e precisamos muito ser aceitos pelos outros e aí queremos ter e mostrar que temos uma boa condição social que somos bem sucedidos para receber o aplauso dos outros vaidade queremos ser aceitos e isso é orgulho vestimos uma máscara e precisamos dela para sermos aceitos pelas pessoas então vamos ver o medo que é fruto então disso mas é também fruto da nossa incredulidade e Jesus falou aos apóstolos que eles não estavam conseguindo curar aquele rapaz endemonhado por conta da sua incredulidade ele diz geração incrédula e pervertida até quando vos suportarei então a gente fortalecer a fé porque a fé vai combater o medo como é que a gente fortalece a fé em Nazaré com o estudo das obras das espíritas dos livros psicografados por Chico Xavier por Divaldo Franco e por tantos outros médiuns Ivone Pereira e os grandes clássicos e tantas obras maravilhosas que nós temos vamos ver por exemplo que o medo vai gerar a depressão pré-parto e a depressão pós-parto a mulher fica com medo do futuro do bebê e também os hormônios não é? auxilam tanto durante a gravidez que geram sintomas parecidos com a depressão se você puder deixar só um ligado mesmo que mais forte e um desligado é melhor porque o barulho está alto eu acho até que está saindo muito pouco isso essencialmente um pouco mais aumenta só o frio sem a força do ventilador eu estou gripado pessoal sejam bem doido e a voz está quase falhando tá bom? então a gente ter essa consciência dos hormônios vejo que as mulheres todos os meses elas ficam num estado que nós homens ficamos indignados elas ficam depressivas ficam irritadas ficam de um jeito ficam de outro uma tal de TPM e uma amiga minha diz você sabe o que significa TPM? isso não é tensão premensural não ela diz não significa tenha pena de mim tal sofrimento das coitadas nesses dias que os hormônios faltam acabar com elas então ter essa consciência do medo combate-lo com a confiança em Jesus crede em Deus crede também em mim há muitas moradas na casa de meu pai se assim não fosse o jovem nos teria o dia mas eis que me vou na frente de vós a fim de vos preparar o lugar para aí onde eu estiver vós estejais também então Jesus deu a certeza que todos nós essa única fatalidade da doutrina espírita seremos espíritos puros felizes destinados a plenitude e a felicidade supremas perfeccionismo fruto do orgulho que é o pai de muitos vícios então a gente estabelece um padrão muito alto de conduta que a gente não dá conta ainda esquecemos que a natureza não dá saltos queremos agradar aos outros e por isso os anos de santos não postura muitas vezes hipócrita que foi o que o Cristo mais combateu a hipocrisia a vaidade intelectual dos doutores da lei e fariseus e vamos ver as pessoas sofrendo porque caem e se frustram se cobram demasiadamente e vivem infelizes e ainda vem para a casa espírita e escuta aquela história de que quem muito foi dado muito será cobrado e aí termina de sofrer e esquecem que Allan Kardec nos ensinou que aos espíritas a quem muito foi dado muito será pedido mas será muito dado também se souberem bem aproveitar é oportunidade é crédito que nos é ofertado então vamos ver também por exemplo Adenauer Novaes dizendo que há muitos espíritas preocupados em se angelizarem sofrendo com isso esquecendo de antes de serem humanos nós somos humanos se comparar a Chico Xavier a Francisco de Assis a amada Teresa será que não é falta de humildade nossa não? não é muita pretensão eu acho para mim para eu não concordo eu tenho palestra sobre Francisco de Assis sobre Chico Xavier sobre Bezerra de Menezes Kardec vi as encarnações anteriores de Kardec com minha luz e algumas outras meu Deus não dá para se comparar com esses homens não mas a gente quer ser anjo antes do tempo e esquecendo que Deus nos cria simples e ignorantes e nós evoluímos com o passar do tempo e não vai nos exigir o que a gente não pode dar ainda um pouquinho de cada vez mas com amor com esforço um esforço bem pequeno dizem os espíritos ansiedade ou saudosismo o espírito que utiliza o pseudônimo de Hamed através do médium Francisco do Espírito Santo Neto da cidade de Catanduva em São Paulo nos diz que o depressivo é alguém que está fora de si ou está preso ao passar e o espírito que fica preso ao ontem não consegue progredir porque nós trazemos o passado para a nossa tela mental e ele vira presente ficamos presos a arrependimentos mórbidos remorsos paralisantes e não conseguimos dar um passo sequer para estes eu recomendo a palestra auto perdão felicidade sem culpa que é que eu gosto mais ou então ele está preso no passado no saudosismo no tempo que já passou e que não volta jamais tem que aguardar a outra encarnação pessoal tem que ter um pouquinho mais de paciência ela virá então outros por sua vez estão presos ao futuro com ansiedade com angústia com preocupações e não vivem o momento presente e o meu psicólogo disse Nenna por que você não usa uma filosofia zen budista chamada atenção plena ou vivência plena eu disse como é que é isso só quando você for tomar um banho tome um banho sinta a água escorrer pelo corpo não fique pensando em outras coisas não curta aquele momento passe shampoo sabonete cante pessoal eu adoro tomar banho não sei se é porque eu sou do Ceará mas é tão bom tomar banho mas a gente toma banho preocupado com a hora com as contas que tem para pagar com aluguel com isso com aquilo a gente não curte então estar presente é bem importante para nós e Jesus de Nazaré já falava sobre isso por exemplo por que as crianças são tão felizes e nós somos tão deprimidos tão românticos tão reflexivos ficamos de luto muitas vezes porque elas vivem intensamente o momento presente e Jesus nos disse há dois mil anos deixai vir a mim as criancinhas e não as impensais porque eu vos digo em verdade que se vós não vos assemelhar a esses pequeninos não entrareis no reino dos céus então momento presente simplicidade espontaneidade coragem de ser diferente de assumir os talentos que o Pai lhe confiou brilhe a vossa luz fazer como fez Bezerra de Menezes ter a coragem de declarar-se espírita de público há mais de 125 anos diante do Salão da Guarda Velha para mais de duas mil pessoas numa época onde as casas espíritas eram apedrejadas porque aquele que me testemunhar diante dos homens e me confessar eu testemunharei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus coragem ser diferente como todos os mestres da humanidade foram vamos ver por exemplo Maria que entra na casa de Simão leproso na narrativa de Mateus uma mulher que ninguém sabe exatamente que Maria era aquela mas ela chega muito contrariada ela lança-se aos pés do mestre lava-o com suas lágrimas e enxuga com seus cabelos pega um vaso de um perfume muito caro derrama derrama sobre o corpo de Jesus inteiramente e os apóstolos que estavam ali dizem mestre repreende essa mulher porque esse perfume é muito caro nós poderíamos vender e ajudar muitos pobres e Jesus lhes responde ao contrário por que que vocês se preocupam com essa mulher ela está fazendo um grande bem porque ela balsamiza o meu corpo por antecipação e ele manda deixar registrado onde fosse aquela boa nova anunciada é a única vez que eu vi Jesus pedir para registrar a grandeza do ato daquela mulher porque meus amigos ela estava diante do Messias ela largou tudo para dedicar-se a Jesus assim como Maria fez também Marta ficou arrumando a casa e Maria cuidando e conversando de Jesus e nós estamos diante de Jesus o Cristo voltou através das milhares de vozes que são os espíritos do Senhor as virtudes dos céus que vem nos falar do amor da caridade da fraternidade do perdão que vem nos mostrar o evangelho redivíduo do Cristo e nós não estamos nos dando conta estamos fazendo igual a Marta tomando conta das coisas das casas do dinheiro das preocupações nós somos espíritas nesta encarnação e o mundo de regeneração está tão próximo diz o espírito humano meus amigos uma afirmativa claro que precisa ser submetido ao controle da universalidade dos espíritos mas que por volta de 2057 daqui a 50 anos nós já estaríamos vivendo no mundo de regeneração e Chico Xavier asseverou que muitos espíritos que desencarnaram na segunda grande guerra mundial já não estão mais tendo autorização de reencarnar vão ser expatriados para o mundo onde haverá choro e ranger de dentes na fala do Cristo o apocalipse o juízo final que não é final do tempo mas final do ciclo encerra o ciclo de provas e expiações e começa um mundo novo um mundo globalizado com as tecnologias em 10 anos nós avançamos o que levava uns 500 anos para avançar então está aí diante de nós e nós não estamos dando conta então Jesus nos convida para viver o mundo presente pedindo para a gente não se inquietar tanto com as coisas dizendo não vos inquieteis com o que eis de comer ou de vestir não é o corpo muito mais do que a veste e a vida muito mais do que o alimento não vos inquieteis com o dia de amanhã porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo a cada dia já basta o seu mal olhai as aves dos céus elas não plantam não semeiam não amontou em celeiros e o pai que está no céu provê seu alimento a cada dia não sois vós muito mais do que os pássaros olhai os lindos do campo eles não tecem nem fiam e eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles se o pai veste assim a erva que hoje nasce e amanhã mesmo será lançada ao fogo quanto mais avós que são seus filhos amados oh homem de pouca fé mas nós nos inquietamos tanto com ouro e as pesquisas demonstram que a gente não compara a nossa felicidade financeira não é com o que a gente tem não, é com o que o vizinho tem então a mídia mostra pra gente na televisão que pra ser feliz tem que ter um carro importado tem que ter uma mulher linda jovem tem que ser magro esbelto alto bonito e saudável porque tem que ter muito dinheiro ser famoso e eu fico pensando coitado do Nazareno que sou lá do Ceará baixinho a cabeça não ajuda muito o cabelo já foi embora será que eu não vou poder ser feliz? claro que vou ser feliz a felicidade é um estado interior então a gente ter essa consciência que os bens materiais vão nos dar conforto mas como nos dizia Confúcio verdadeiramente rico não é quem tem muitos bens muitas propriedades muitos tesouros não verdadeiramente rico é quem precisa de pouco para ser feliz quem é que lembra do Salmo 23? a primeira frase do Salmo 23 muito conhecida o senhor é meu pastor nada me faltará vocês sabem como é que eu entendi essa frase? eu lia como está escrito mas eu entendia o senhor é meu pastor tudo ele vai me dar sem que eu faça nada para isso é isso que está escrito lá? nada me faltará é diferente de tudo ele vai me dar, não é? é diferente então quando o senhor for verdadeiramente o meu pastor quando eu colocar minha vida em suas mãos confiar na providência divina certo que os bons espíritos nos amparam e que todas as provas que passamos são para o nosso bem porque Deus é a inteligência suprema do universo a causa primeira de todas as coisas um pai de infinita bondade soberanamente justo e bom que somos espíritos imortais a caminho da felicidade nada nos faltará mesmo que eu desencarne a fome meus amigos meu espírito prossegue talvez mais liberto do que o outro ali apregado aos bens materiais que vai ficar sofrendo aqui muitos anos na terra Chico Xavier diz que três quartos dos espíritos que desencarnam não vão de imediato para religiões no mundo espiritual feliz não permanecem aqui conosco três quartos presos aos apegos às pessoas aos ciúmes doentios aos bens às preocupações à vida ao corpo material então outra grande lição que Jesus vai nos trazer é a da renúncia do desapego não é para desamarmos os bens não pessoal mas para termos a consciência da utilidade providencial da fortuna que nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo que a riqueza é uma coisa boa mas é uma prova que exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo arde vós ricos porque rides agora porque um dia chorareis e eu não entendi essa frase de Jesus mas é porque é uma prova difícil demais para a gente e quando eu me vejo no passado como aquele pretor cheio de poder e dinheiro eu fico dizendo meu Deus que perigo quando vejo pessoas simples e pobres eu digo graças a Deus estão protegidos porque é uma prova muito difícil meus amigos mas aquilo alcançou a redenção e na passagem do mancebo rico vamos ver Jesus explicando muito bem isso que a riqueza não é o mal porque são dois momentos bem distintos ele chega e pergunta mestre o que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus que era o pé da Google por excelência retrucava o que está escrito na lei e o jovem repete os mandamentos e ele diz faze isto e viverás pessoal se a gente fizer os dez mandamentos já está bom de marcar conta fizer dez por cento do evangelho graças a Deus agora se quiser de ser perfeito olha lá o outro estágio como Francisco de Assis como os grandes espíritos da humanidade vai vende tudo o que tem distribui entre os pobres renuncia-te a ti mesmo e segue-me então se a gente fizer pelo menos a primeira parte os mansos herdarão a terra aqueles que perdoam os misericordiosos então a gente está a caminho e vamos compreender isso então Jesus nos convida para a máxima renúncia ao desaberto mas não para o desamor para usar o bem da fortuna para ajudar a casa espírita para ajudar a nossa família para ajudar nossos irmãos necessitados porque é Nazareno que eu tenho o direito de ser rico de ter plano de saúde de ter tudo e o meu irmão lá na África tem que morrer a fome tem que a sua mãezinha perder o filho com o peito ressequido e a maior dor que existe para o ser humano é quando a mãe perde um filho porque que nós somos melhores do que eles? nós não somos melhores do que eles então Jesus nos convida todos os mestres da humanidade de Buda Francisco de Assis Jesus Jesus vivenciou o desapego ao máximo para nós não é a lição a gente reclama porque não tem uma casa ou não tem uma casa boa ou porque ainda paga aluguel porque não temos uma mansão ou então melhor ainda um apartamento na teira mar com a vista para as praias de Fortaleza e esquecemos que o filho excelente de Deus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça as raposas tem suas tocas e as aves dos céus tem seus ninhos mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça reclamamos porque não temos porque aliás a economia diz que é a ciência da escassez que o homem é insaciável alguém aqui já fez economia? é um conceito da economia a ciência da escassez porque o homem é ser insaciável porque nós só roubemos da água salgada do mar e quanto mais nós bebemos o bem dos amigos mais nós temos seres quem tem uma bicicleta quer ter uma moto quem tem uma moto quer um carro usado quem quer um carro usado quer um carro novo um portado uma lancha um helicóptero e eu conheci os homens mais ricos da minha existência depressivos tomando remédio para dormir com casamento em frangalhos os filhos envolvidos nas drogas sem fé sem esperança uma vida de mentiras porque a mídia nos mostra somente os sorrisos os flashes dos atores do auge do seu esplendor e dentro de poucos anos ou mesmo durante estão todos envolvidos nas drogas no alcoolismo no tabagismo no suicídio infeliz não adianta ser rico ou ser famoso sejamos ricos de Deus que tudo mais nos será acrescentado então Jesus nos convida também ele que não tinha nenhum automóvel que andava a pé pelas estradas espalharadas da galiléia e na única vez que ele tem que tomar uma condução pega por empréstimo um jumento um jumentinho que jamais havia sido montado os apóstolos vão até uma casa para pedir porque o Senhor necessita dele ele entra na cidade sagrada de Jerusalém que eu esperava com palmas cantando hosanas dizendo bem vindo aquele que vem em nome do Senhor e Jesus entra naquele animal pequeno ridículo porque havia os carcagalos fogosos as quadrilhas as bigas romanas talvez arrastando os pés nem um pouco preocupado com a noite reclamamos porque não temos as vestes de marca e esquecemos que Jesus de Nazaré usava roupas simples no momento da cruz os soldados romanos deitam sorte para ver quem iria ficar com as suas roupas ensanguentadas despede-se do mundo nu ou em trajes sumários reclamamos porque queremos ter um túmulo bem enfeitado e Jesus de Nazaré não tem onde ser enterrado e José da Lima até intercede pedindo a Pilatos um local para enterrar o Mestre cheio no planeta numa manjedoura que é uma palavra que não deveria ser usada Jesus chegou num curral num estábulo com os animais com dejetos com mau cheiro com feno numa noite fria e sua mãezinha grávida cansada da viagem José os anjos que vem trazer o Cristo de Deus não tem onde ser hospedados e ele vem à terra sem nenhum cuidado sem nenhum carinho sem nenhum pré-natal ou trassom repos hospitais modernos planos de saúde reclamamos porque não temos a família que gostaríamos a mulher do conto de fadas que nos ensinaram o príncipe encantado do cavalo branco e Jesus renunciou a tudo isso a ter família uma esposa que aconchegasse o seu peito quando ele chegasse ao lar filhos queridos que ele pudesse abraçar para revitalizar-se na luta diária ele renuncia a tudo isso em nome da humanidade até a sua mãe esse tesouro que todos nós temos esse ser que com tanto carinho com tanta dedicação vela noites afrias ainda hoje por cada um de nós com sacrifício com renúncia pela nossa felicidade pelo nosso amor pelo nosso bem-estar e Jesus pega o grande tesouro da sua vida Maria e diz filho eis aí tua mãe mulher eis aí teu filho reclamamos dos amigos que não nos compreendem e os doze que ele cercou-se amou-os incondicionalmente o abandonaram no momento do testemunho Pedro um homem de fé vacilante que afunda caminhando sobre as águas na sua direção que o nega três vezes diante do palácio de Caifás Jesus toca aqui o coração daquele homem que depressivo depois de trair Jesus ele faz a grande transformação e se transforma em cefas pedra a rocha onde edificaria a casa do caminho ao contrário de Judas que depressivo suicida-se vamos ver Jesus então usando o desapego completo a tudo queremos o aplauso do mundo queremos que todos gostem de nós ficamos incomodados quando a pessoa não concorda com a nossa opinião queremos a glória Jesus de Nazaré o espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modeleria o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas a glória que ele teve foi a coroa de espinhos cravada no rosto o cedro de cana o trono do madeiro infamante com os pregos em seus pulsos ele estendendo seus braços envolvendo a humanidade reclamamos reclamamos sem motivos meus amigos porque a terra é um purgatório diz o livro do céu e o inferno é um monte de provas e de expiações só que nosso pai é tão bondoso nos dá tantas oportunidades que nós nos esquecemos e que poderíamos estar fazendo um pouco mais pelos nossos irmãos então em vários momentos Jesus renunciou ao bem mais precioso o primeiro e mais importante que o homem recebe na vida diz o livro dos espíritos quando disse maior amor não há do que este do que aquele que dá a vida pelos seus amigos e do como sendo um cordeiro de Deus o animal que vai ao holocausto sem esbravejar sem estourar sem gemer porque é necessário que a semente morra para que produza muito fruto assim como Francisco Cândido Chaguer com Francisco de Assis deram sua vida por Jesus e encontraram a felicidade a luz a sua missão então meus amigos nosso convite hoje é para que todos nós passamos um pouco mais eu gostaria de encerrar uma história da templa baseada num fato real ocorrido na cidade de Santa Mônica na Califórnia que de volta Pereira Franco nos conta em uma de suas palestras a história do menino uma criança de apenas 6 anos de idade vitimada por uma grave leucemia há muito tempo o menino está no leito do hospital sofrendo está no leito está no leito sua mãe desesperada consulta os médicos e eles dizem senhora nós já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ajudar o pequeno mas ele não vai resistir no máximo em uma semana ele já não estará conosco a mãe fica com o coração aflito vai até o quarto ver o menino que está magro pálido álgido os olhos semi-cerrados deitado no leito ela se aproxima fica chorando baixinho e ele como se pressentisse a chegada da morte lhe pergunta mamãe está perto mamãe? o que é isso viu? você vai ficar bom meu filho você está sendo atendido nos melhores hospitais da América você vai ficar bom não digo isso por favor mamãe está perto mamãe? está meu filho infelizmente os médicos disseram que no máximo em mais uma semana você já não estará conosco naquela hora ela quer uma lágrima longa rolar da face do menino e ele dizer baixinho ah mamãe que pena porque eu queria tanto ser um bombeiro voluntário que a mãe fica no coração em pedaços sai do quarto tem uma ideia resolve ligar para o corpo de bobeiros do outro lado da linha o comandante atende e ela pergunta será que o senhor poderia nos enviar um dos seus homens para despedir-se do pequeno filho e ele lhe diz senhora eu posso fazer um pouco mais como assim? mande-me as medidas do pequeno Bill da calça da blusa a circunferência da cabeça do sapato porque na próxima quarta-feira nós vamos ter a graduação de mais de um turno de bombeiros voluntários e como nós providenciamos o uniforme aqui mesmo no nosso comando diga ao pequeno Bill que permaneça firme que quarta-feira ele terá realizado o seu sonho a mãe fica muito alegre vai até o quarto do pequeno Bill conta para ele o menino tem um espasmo ruborece a face e melhora e quando chega na quarta-feira levado ainda na cadeira de rodas com plasma ligado às suas veias ele está perfilado diante de seus companheiros trajado como um bombeiro está muito feliz e quando termina a cerimônia o comandante diz a ele bombeiro Bill vamos me ajudar a alçar a bandeira nacional e ele vai junto com o comandante a esteio ou o pavilhão está muito feliz estado de graça em breves minutos os alarmes tocam pelo computador o comandante percebe tratar-se de um pequeno incêndio facilmente da galável olha para o menino e diz bombeiro Bill está ocorrendo incêndio você não vai se juntar a nós para combater o menino olha para a mãe a mãe olha para o médico o médico assente levanta o menino na viatura leva-no até o local e ele segura o chato d'água combatendo fogo retorna ao hospital em estado de graça fica muito bem algumas semanas mas quando se avizinha um momento derradeiro a mãe pressentindo liga para o comandante mais uma vez será que o senhor poderia mandar um de seus homens para despedir-se do pequeno Bill senhor eu posso fazer um pouco mais como assim? em que quarto e que andar do hospital está internado o pequeno Bill no quarto andar no apartamento X pois avise ao serviço social do hospital aos médicos às enfermeiras que não se assustem porque nós chegaremos aí em várias viaturas para prestar a devida homenagem a um dos membros da nossa corporação e em breves minutos várias viaturas dos bombeiros sigam as ruas de Santa Mônica com as luzes acesas sirenes ligadas e diante do hospital a escada Magiros é estendida e o comandante seguido de onze homens entra pela janela do quarto do pequeno Bill conversam demoradamente e ao final ele lhe diz bombeiro viu eu dispenso vai paz mas diga ao nosso pai que está no céu que nós continuaremos aqui lutando e combatendo fogo porque nós sabemos que você estará ao nosso lado nos auxiliar o menino dá um sorriso cerra os olhos suavemente e naquele instante o seu espírito alça a mão para o reino dos céus meus amigos todos nós poderemos fazer um pouco mais na questão 909 de O Livro dos Espíritos Allan Kardec interroga se é necessário fazer um grande esforço um grande sacrifício para a nossa felicidade e os espíritos dizem que não que em verdade o esforço é bem pequeno mas como poucos de vós o fazem então vamos fazer a nossa parte vamos confiar na vida confiar em Deus vamos saber que a felicidade absoluta aqui na terra não é alcançável a questão 720 seguintes de O Livro dos Espíritos neste mundo de provas e expiações a felicidade absoluta não é possível nós teremos momentos de felicidade e a maior felicidade que poderemos ter é fazer alguém feliz elevar consolo elevar esperança elevar a luz do consolador que conhecemos a tantos corações para que todos nós um dia possamos dizer que Deus é bom pra mim cuida de mim e comigo vai jamais estou sozinho no meu caminho Deus comigo vai em meio a tempestade eu sinto a sua mão que me ampara que me sustenta que me levanta em plena escuridão olhando no horizonte e por trás dos montes eu vejo o sol nascer olho azul do céu eu vejo as estrelas e sinto o seu poder no sorriso descontraído de uma criança quanta beleza nos traz por isso eu canto em chumbo branto num Deus de amor e paz vou pela vida cantar a todo mundo anunciar o sublime amor de meu Deus o amor de servir o amor de Chico Xavier de Bezerra de Menezes de Allan Kardec o amor de Maria de Nazaré o amor de Jesus o amor de amar que Jesus esse sol de primeira grandeza aqueça os nossos corações hoje e para todos sempre muito obrigado meus amigos agradeço